Chega de plantar loucura Ainda estou apaixonada Amor, nosso amor anda meio doente Dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentido Até vacilei e te fiz magoado Não faz assim Que o ciúme traz suero e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero Pro meu paladar É tão ruim Ter o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro A te amar Amor, nosso amor anda meio doente Dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não está com nada Eu sei que você anda meio sentido Até vacilei e te fiz magoado Não faz assim Que o ciúme traz suero e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero Pro meu paladar É tão ruim É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme traz suero e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero Pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro